E agora a gente tem um novo canal, obviamente não é esse daqui, esse aqui é um canal velho, vocês já conhecem. É um canal de transmissão lá no Instagram, um jeito novo de conectar criadores de conteúdo e seus seguidores. E a gente vai falar sobre isso agora. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece de ir lá no meu canal no Instagram também, eu vou deixar o link aqui fixado no primeiro comentário. Há algumas semanas atrás apareceu para mim essa notificação perguntando se eu queria participar, óbvio né, adoro novidade, eu cliquei que sim. Mal sabia eu que hoje quando estava voltando do trabalho apareceu, Jossme, crie o seu canal. E aí eu comecei a fazer ali toda a configuração rapidinho, comecei a criar o canal e mal me surpreendi, que na hora que eu cliquei para criar um monte de gente já começou a entrar, achei interessante. A primeira tela que ele te mostra é isso daqui, apresentamos os canais de transmissão, compartilhe avisos e atualizações ao vivo e um canal de transmissão para construir sua comunidade de fãs. Somente você pode enviar mensagem e os fãs podem ler, reagir e votar nas enquetes. Como eu já tinha dito no outro vídeo, é uma via única, né, só uma pessoa consegue mandar, em breve eles planejam fazer collabs ali para entrarem outros criadores juntos. Mas é para não virar uma bagunça tipo um grupo. Então uma pessoa manda e as outras podem votar e reagir. Na outra tela ele dá algumas instruções aqui, ó. Transmitir para um público ilimitado, todos seus seguidores são convidados para participar quando você cria um canal de transmissão e envia a primeira mensagem. Ah, por isso que tinha aparecido ali de cara um monte de gente, por isso. Controle quem pode enviar mensagens, somente você pode enviar mensagens, mas os fãs podem ler, reagir e votar nas enquetes. Então no futuro ali tem até uma opçãozinha para que, né, deve deixar para você colocar outras pessoas. E claro, mantenha a gentileza e o respeito. Para que as pessoas se sintam seguras e acolhidas, analisamos os canais de acordo com as nossas diretrizes. Ou seja, não dá para falar qualquer bobagem, né, você continua respondendo ali pelas diretrizes do Instagram. Essa outra tela aqui é a tela de configuração. Então você pode ver que tem o nome do canal que você pode escolher e pode mudar também na sequência. Então eu acho que eu vou ficar só com esse daqui. Mas eventualmente poderia fazer, ah, Josme, novidades do canal, Josme, vida pessoal. Você pode fazer vários segmentos ali e você pode mudar depois. Quem pode enviar mensagens, né, só eu estou autorizado aqui. Público, seguidores. Apenas seguidores podem ver uma prévia e participar deste canal. Eu acho que se tem essa opção, no futuro ele pode deixar aberto para qualquer tipo de pessoa. Mas eu não sei, né, não sei porque não tem essa opção, se não dá para mudar. E também aqui, mostrar canal no perfil. Esse canal será mostrado no seu perfil com seus pronomes, bio e links. Ele aparece um iconezinho ali no canto também. Tá vendo que tem um balãozinho do lado ali do link, ó? Ele fica fixo ali para as pessoas entrarem no canal. Então, no momento, essa é a tela que a gente tem aqui no canal. No topo a gente tem o nome dele, o tipo de transmissão e quantos membros tem naquele momento. Se você clicar em cima, você pode mudar ali o nome que você quiser daquele canal, silenciar ou fazer uma pesquisa para você encontrar alguma mensagem. Tem aqui também os temas que você pode alterar, né? Para você mudar o esquema de cor das mensagens, do balãozinho, do papel de parede. Dá para mudar tudo isso. Um link aqui, ó, onde você copia para, né, colocar ali nas suas redes sociais. Você pode jogar ali também no Twitter, no Facebook, em qualquer outro lugar. Você pode mandar também como direct para as pessoas, isso é interessante também. E também as pessoas que estão autorizadas. No momento, só eu aqui, obviamente. E aqui todos os tipos de publicações que vão ser compartilhadas. Ainda não sei como é que funciona isso aqui, mas a gente vai descobrir. Aqui no rodapé não tem muita coisa diferente. Você consegue mandar uma mensagem em texto, uma mensagem escrita. Gravar um áudio, que foi o que eu mandei aqui também. E também colocar uma foto, se você quiser. Ou adicionar uma enquete ou stickerzinhos. E aí as pessoas podem votar. E você consegue acompanhar ali quantas pessoas visualizaram e quantas reagiram a cada um desses conteúdos. E onde fica essa parada? Isso eu já tinha mostrado para vocês, né? Fica dentro da DM ali, ó. Ele abre uma aba nova. Entre o geral ali, as solicitações. Tem uma abinha de canais. Eu e o Adam mostram agora os dois canais que eu sigo no momento. Como eu disse no outro vídeo. Essa é uma tendência que o Instagram tem caminhado ali para 2023. Que é a conexão ali entre criadores de conteúdo e seus seguidores. Formação de comunidades. Esse é um assunto que o John e o Shea também falaram recentemente no podcast dele. Já falei sobre ele aqui, né? O cara trabalhou no YouTube e no Instagram. Então ele sabe também ver as tendências, porque ele já esteve lá dentro da parada. E ele disse que muitos criadores estão olhando pouco para esse tipo de fomentação de comunidade. E o Instagram deve trabalhar bem forte nesse sentido ali. De criar espaços onde as pessoas consigam trocar ideias. Consigam conversar de alguma maneira. Porque tem essa diferença do canal que eu expliquei também. Enquanto lá no Telegram você consegue fazer um grupo normal, tipo de WhatsApp, onde as pessoas conseguem mandar coisa, né? E ficar flodando ali. O canal, ele tem uma função de via única. Ou seja, é um painel, um mural, onde as pessoas vão lá e informam as coisas. E quem está acompanhando aquela parada consegue reagir de uma maneira semi-interativa. Não consegue mandar coisa efetivamente, mas consegue reagir, participar das enquetes e se fazer presente de alguma maneira. Eu acho interessantíssimo, acho um passo muito bom do Instagram. E acho que é por isso que eles estão correndo tanto com essa ferramenta. Para as pessoas começarem a criar ali e fomentar essas comunidades. E é claro que eu quero que vocês participem nessa comunidade também, né? Aqui no YouTube falta um pouquinho esse espaço ali para você trocar ideia, para você criar coisas, né? Aquele feed de novidades não funciona muito bem. O Instagram viu que tinha muita gente fugindo para o Telegram também para fazer os grupos. Então, vamos tentar fazer um espaço legal lá nos canais do Instagram. Eu vou deixar o link fixado aqui embaixo para vocês colarem lá. E que seja um lugar onde eu possa, né, também fazer com que a gente consiga trocar algumas ideias. Eu posso fazer perguntas, posso mandar fotos, mostrar bastidores aqui. Para a gente ter esse tipo de interação. Então, pode ser um conteúdo novo baseado aqui no que a gente faz no canal. Mas com um tipo de interação diferente, um pouco mais de bastidores. Então, eu vou deixar o link fixado aqui e quero todo mundo lá, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. E se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais de fotografia, espero que vão aparecer vários caras na sua tela em três, em dois, em um e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho